Tá na minha vez de falar. Tô aqui pra lembrar que fui eu. Fui eu quem dançou, cantou, gritou, tudo aquilo que nem sempre pôde ser dito. Então mesmo que me ignorem, que me aparem, que me censurem, eu resisto. Sempre diferente e cada vez mais forte. Sou toda forma de luta. Sou luz, sou plural. Sou a cultura da diversidade, sempre presente. 29º Festival Mix Brasil. Cultura da diversidade, presente. Cultura da diversidade, presente. O canal Brasil é... O canal Brasil é fluente em cinema. Respira, cinema. Transpira, cinema. Pira, cinema. É comédia premiada. Drama de sucesso. É o filme que você não encontrava em lugar nenhum. É lançamento imperdível. E o clássico que nunca cansa. O canal Brasil é real. É documental. É aquilo que não querem te mostrar. Mas que você não consegue parar de ver. O canal Brasil é tudo isso. Olá a todas, todos e todes. Eu sou Leada Oliveira, diretora de Inovação e Políticas do Audiovisual da SPCIM. Estou aqui para dar início a mais uma atividade do Formação SPCIM e Convida. Nessa nossa atividade de hoje, os nossos convidados são a equipe do Festival Mix Brasil. Mix Brasil é um festival já parceiro de longa data da SPCIM. Nós temos muito orgulho dessa parceria e ela hoje se consolida mais um pouquinho nessa atividade. Passo a palavra para João Federici, diretor de programação do Festival Mix Brasil. Olá, eu sou João Federici, diretor de programação da parte de cinema do Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade, que este ano de 2021 completa sua 29ª edição. Um festival do tamanho do Mix Brasil não seria possível sem grandes parceiros. E, entre eles, a importância da parceria do SPCIM já há alguns anos tem fortalecido nossas ações, bem como a importante e importância do Mix Lab, que visa o intercâmbio de experiências profissionais através de apresentações, palestras, debates e masterclasses. E, por falar de masterclasses desta edição, a gente tem essa mega, super, master diretora alemã, Mônica Troit, que é já nossa parceira, amiga querida, desde o primeiro festival, em 1993, com o filme Female Misbehavior, e que, desde então, todas as suas produções têm passado pelo nosso line-up. E, este ano, não só a masterclass, mas a gente está trazendo também o seu mais novo filme, o Gender Nation, que, em comparação, em relação com Gender Nautas, que é um filme de 1993, a gente vai ver a relação e a vivência desses personagens nos dias de hoje. E ela discutindo, claro, esse fator de distanciamento, esse gap que ela teve entre esses dois filmes e esses mesmos personagens. Eu acho que é importantíssimo vocês assistirem, tá? Eu quero, espero que vocês gostem e continuem prestigiando o festival. Muito obrigado. Tchau! Olá! Bem-vindos ao 29º Festival Mix Brasil de Cultura da Diversidade. A gente está aqui dentro do Mix Lab, que é uma atividade que a gente promove já há cinco anos, de encontro, de realizadores, profissionais do cinema, e a gente está aqui com uma masterclass muito especial da Mônica Troit, uma cineasta alemã pioneira do cinema LGBTQIA+. E eu queria chamar a Mônica e a Regina Fachini, que é pesquisadora da Unicamp, e vai conduzir essa conversa com a gente. Bem-vindas! Olá! Oi! Olá! A palavra é sua, Regina. Bom, boa tarde, bom dia para vocês que estão aqui nos escutando. Eu queria dizer que é um enorme prazer ter essa conversa aqui hoje com a Mônica Troit. agradeço enormemente ao Mix Brasil e ao Instituto Goethe por essa possibilidade. Estávamos aqui conversando um pouquinho antes, e eu estava dizendo à Mônica o quanto foi especial ter acessado o filme dela que está na programação, o mais antigo, o Gênero Nautas, que passou no Mix foi em 1999 ou 2000, e eu pude assistir naquele momento. E era um momento em que no Brasil nós estávamos muito, mas muito longe de poder pensar as questões daquela maneira. Nós vamos conversar sobre isso um pouco, mas eu queria dizer da felicidade de estar aqui com a Mônica hoje. So, Mônica Regina was just saying how thankful and grateful she is for the opportunity of being here to have this conversation with you. She was introducing the subject a little bit by saying that she first watched Gênero Nautas, your earlier film, when it first came out here at Mix Brasil Film Festival around 1999 or 2000. She's not really sure when exactly. And she was saying that it was a very specific and timely moment for the movie to be shown, exhibited here. But she just wanted to start by saying how happy she is to have this chance of talking to you about it. Muito obrigada. Olá, Regina. Olá, Tiago. Bom, Mônica é uma diretora de cinema alemã. A internet nos conta que ela é uma pessoa assumidamente lésbica e que estudou História da Literatura na Alemanha e concluiu seus estudos superiores em 1982, falando sobre a imagem da mulher nos escritos de Marquês de Sádio e de novelas do Leopold von Sackermassock. E que, a partir de 1975, Mônica, então, se empenha em trabalhar sua visão artística a partir de vídeo e de cinema. E que, em 1984, ela funda a Iena Filmes. E que ela trabalha muito com a temática do feminismo e sobre as questões da diversidade e das variações de gênero. Essa é só uma apresentação da Mônica, né? Você quer retornar para ela, Tiago? Ela estava apenas apresentando um pouco de sua... Tá bom. Tá bom. Entendeu. E eu queria ouvir mais da própria Mônica, né? Sobre essa trajetória dela. Como é, Mônica, ter iniciado no cinema tratando de questões de gênero e qual é o percurso que te leva até a produção de gênero náutas. Eu gostaria de falar um pouco sobre o início e o que você levou a produção de gênero náutas. Eu já fiz um filme sobre a transição de gênero feminino para o transsexual, como eles foram chamados de gênero náutas, em early 90s. E isso foi chamado Max. Foi sobre a transição de Max Wolf Valerio, que foi um bom amigo e ainda é um bom amigo de mim. Então, ela fala que já tinha feito antes um curta-metragem falando sobre uma pessoa trans, um homem trans, alguém que é um grande amigo dela até hoje. Um filme sobre esse amigo dela. Ok, should I go on? E foi praticamente o primeiro portátil de trans homens em todos os dias, muito early em. E esse portátil, chamado Max, foi mostrado bastante pouco nos Estados Unidos e também foi jogado no Sundance Festival. e um monte de pessoas trans viam isso nos anos 90s. Então, eles gostaram de como eu fiz esse portátil. E eles pensaram que o portátil foi feito com muito respeito para o homem trans. É, ela está dizendo que foi basicamente o primeiro retrato de um homem trans à época, né? E que o filme foi exibido algumas vezes nos Estados Unidos, incluindo no Festival de Sundance, e que as pessoas trans da época responderam muito bem ao filme, né? E acharam que foi uma representação que retratou a pessoa trans de uma maneira com muito respeito. E desde que eu fui muito a San Francisco e eu vivi em Nova Iorque por algum tempo, eu conheci mais trans pessoas e eles me confiaram. E eu estava em um sorte de sorte que quando eu fui para San Francisco em um momento, em um pouco de 90s, eles me perguntaram, um grupo de pessoas em San Francisco que eram, mais ou menos, amigos e que eram parte da comunidade, me pedaram fazer um portátil desse grupo de amigos. Então, ela disse que na época trabalhava em Nova Iorque e ia bastante a San Francisco e foi soltuda de ter sido convidada, então, por esse grupo de pessoas da comunidade para fazer, então, um filme sobre eles, sobre elas, né? E foi uma boa posição porque normalmente um filme, especialmente um filmeiro, um filmeiro, tem que ir à pessoas e dizer, por que, por que, por que eu tenho você em meu filme? Então, eu estava em uma posição fortuna de que havia uma confiança mutua que se desenvolveu muito cedo e que o trabalho poderia ir muito lento. A confiança mutua entre aquele grupo e isso ajudou muito na produção do filme. E normalmente, especialmente nesses dias, as pessoas falam muito sobre que eu sou uma então chamada mulher cis, que as pessoas cis não deveriam fazer filmes sobre pessoas trans, mas nesses dias, essa pergunta não ocorreu. Em 1990, ela estava muito mais aberta, especialmente em San Francisco. Então, a comunidade ali estava queira e muitas pessoas só estavam parte disso. E havia uma medo de libertar e bohemias para a comunidade. Ela está dizendo também que na época, ou que hoje se questiona muito, ela como uma mulher cis, fazer uma produção sobre pessoas trans, mas que na época essa não era uma questão que fazia parte da conversa e que todos eles se identificavam como queer e que existia uma atmosfera mais boêmia, mais libertária entre todas essas diferentes identidades. E mais, eu mesmo tenho um tipo de gênero. Então, eu nunca me senti como uma mulher 100% feminina, Então, eu sempre me senti como um tipo de gênero. Eu sempre me senti como um poema de gênero de gênero de gênero e gênero de gênero de gênero de gênero de gênero. Ela está dizendo que ela mesmo também nunca se sentiu exatamente sendo do sexo feminino, mas que por ter sido criada numa pequena vila, numa pequena cidade durante os anos 50 e 60, não existia então. Então, a possibilidade de exercer ou de entender outras identidades, outras subjetividades. Ok. Is that an answer? Mônica, muito obrigada. O teu filme, Gênero Nautas, ele passa essa impressão de estar atravessado por relações afetivas. Quem o assiste consegue entender que tem ali muito mais do que pura e simplesmente empatia. A forma como o filme está constituído, pelo menos como eu pude assisti-lo, ele traz essa ideia de que tem relações afetivas atravessadas. E é muito interessante assisti-lo desde o Brasil e desde o lugar que eu estou como pesquisadora e feminista dentro da universidade e como ativista também. porque há uma série de pessoas que estão no filme que nós lemos aqui na universidade, que fazem parte dos estudos que nós fazemos e que atualmente os estudantes trans e as estudantes trans também têm feito. Eu vou continuar a pergunta depois, tá? Ela está dizendo que pode ser visto, ou que ela poderia notar que o filme foi marcado por todas essas relações afetivas. Então, não foi simplesmente uma questão de empatia. Ela foi notificada para ela que há muita afetiva em relação com todas as pessoas portávias de gênero. E ela está dizendo que isso é particularmente interessante para ela, para ver com o Brasil, porque, como uma feminista investigadora e ativista, muitas pessoas que estão no filme estão no filme, são pessoas que ela e seus estudantes read e falam sobre. Então, você quer, por exemplo, Susan Stryker e Sandy Stone, eu acho? Fábio? Sí, mostro de tudo, eu acho. Eles têm um papel muito importante. Ambos deles têm um papel muito importante, a história do trabalho de gênero, um papel muito importante, texts and books about the constitution of gender studies, especially, and both have been teaching a lot at universities. Until this very day, Susan Stryker has been teaching a lot and has also founded an institute for transgender. I think the first and maybe the only, I'm not sure, until this day, Institute for Transgender Studies in Arizona, in Tucson, Arizona. Ela está falando sobre a importância de duas das participantes em especial no filme e a importância delas para a história, então, dos estudos transgênero e uma delas em especial, Susan Stryker, continua trabalhando e dando aulas e fundou um instituto para estudos transgênero no Arizona. Sim, Susan Stryker é bastante lida pelas pessoas trans e cis também que estão na universidade fazendo estudos trans no Brasil. E voltando à questão das relações afetivas que atravessam o filme, eu me lembro que, quando eu assisti, teve um impacto muito grande para mim, porque eu também estava numa posição de proximidade com comunidade trans e assistir o teu filme fez com que se abrisse a um outro olhar para mim, para essa comunidade. Eu estava dizendo, enquanto a gente conversava aqui nos bastidores, que em 1999, fazia apenas dois anos que o Conselho Federal de Medicina aqui no Brasil tinha estabelecido que não era mais considerado mutilação se um médico ajudassem em procedimentos corporais, não só a cirurgia, mas também com hormonização ou qualquer outro tipo de apoio a mudanças corporais, né, aqui no Brasil. Eu queria te ouvir mais sobre essas relações afetivas e sobre essas relações políticas que atravessam é uma feitura de gênero Nautas antes da gente partir para o segundo filme. Você disse que tem uma relação de confiança, né, que na verdade é um grupo de amigos que te, do qual você faz parte e que te convida para fazer esse filme. Eu queria que você contasse um pouco mais o processo de feitura dele. Ela está falando sobre o momento em que ela assistiu os gênero Nautas pela primeira vez e como que ela era um momento em que o Brasil tinha deixado o momento em que o Brasil já permitiu, ou a Brasil medical board Milano tentou, só permitiu,ievou que ela assisti em qualquer tipo de tratamento, não apenas cirurgia, mas hormonal tratamento, por exemplo. E que ela herself was so in touch with the community at the time, but she would like to go back to the affective and political relationships that you were first describing in the making of the film, and she would like for you to speak a little more about the process of making that film, that first film, before going on and talking about the most recent one. Okay. As usual, I'm also a producer, not only a director and writer. It was not easy to get the funding for this film, so that part is probably not so interesting for the audience and also for you as, you know, someone who is very interested in the theory and the film itself. So after I managed finally to get the money together, it was actually not a very hard shooting process. And in those days San Francisco was also a very welcoming city. It was very welcoming, not only to queer people, but also to foreigners. And it was easy to drive around in the city and to meet people. And there was also a lot of places where we could go to in those days, which has changed quite a bit. And about the changes we talk in the second film, in Genderation. So when I think back into the back in the late 90s, it was actually a very nice and easy filming shoot. She was saying that, well, first, it wasn't easy to get the funding, to get the information, yeah? Além de director, ela também é produtora e que conseguir arrecadar os fundos necessários para fazer o filme não foi uma tarefa fácil, mas que uma vez que ela conseguiu fazer isso, o processo de filmagem em si foi um processo tranquilo e ela atribui isso ao fato de São Francisco, com a época ter sido uma cidade muito aberta, não só as pessoas queer, mas também a estrangeiros, e que então se mover pela cidade, passar pela cidade não foi um desafio, não foi um problema, e que inclusive essas mudanças que a cidade passou é algo que vai ser abordado no próximo filme, mas ela disse que no final dos anos 90 de filmar, o Gênero Nautas não foi bastante tranquilo, fluiu muito bem a filmagem. Você quer que eu fale mais sobre o processo? Sim, eu acho que foi tão fácil também, porque todos os protagonistas, eles vivem muito perto juntos, você sabe, então Jordi e Stafford vivem juntos, e Susan Stryker, ela vive na época da época, mas era fácil, mas era fácil de cruzar a bridge nos dias, você sabe, agora, quando você quer cruzar a Oakland Bridge, isso leva dois ou três horas, em todos os dias, nós poderíamos ir e cruzar a bridge, end of story, então, nós não perdemos tempo, então, nós poderíamos apenas fazer um encontro, e nós poderíamos ter um encontro, então, nós poderíamos ter um encontro, porque eles não precisavam trabalhar todo o tempo, você sabe, então, todo mundo estava mais livre para se mover, e nós apenas tivemos tempo, eu acho que nós tivemos tempo para conversar com um outro, o que é um grande luxúrio agora, esses dias. Ela está aqui dizendo que outra coisa que facilitou muito esse processo de filmagem era que as pessoas viviam perto umas das outras, e que mesmo a Susan Stryker, que morava em Oakland, não em São Francisco, era muito mais fácil naquela época atravessar a ponte e chegar lá, hoje, uma travessia que pode demorar duas a três horas, na época, era muito mais rápida, e aí ela vai dizer, então, que o que eles tinham era mais tempo, todos eles tinham mais disponibilidade de tempo, e por isso, isso é um luxo hoje, porque as pessoas não têm tanta disponibilidade como naquela época elas tinham. Mônica, e por último, antes da gente passar para o Generations, eu queria te ouvir sobre se há alguma proposta política, quando você fala de obter os recursos e do quanto isso foi difícil, e mesmo por toda maneira como o filme está montado, se alguém está assistindo a essa entrevista e não pôde ver ainda o filme, o filme é de uma crítica muito sagaz às questões envolvendo binarismo de gênero, e é uma crítica que não necessariamente se fazia, no Brasil muito menos, no Brasil, naquela época, se falava em disforia de gênero, ou seja, a ideia, mesmo entre a comunidade trans, é que havia masculino e feminino preservados em suas diferenças. Aqui no Brasil, a comunidade trans era mais fortemente estruturada em torno de travestis, que é uma categoria que talvez a gente não tenha nos Estados Unidos, nem na Alemanha, que aí tem muito mais fluidez, e não é uma categoria que vem do sistema médico de classificação, não vem nem da psiquiatria, nem da medicina, mas quando a ideia de transexualidade com mudanças corporais assistidas chega no Brasil, era um momento muito... ainda muito ligado à ideia de dimorfismo sexual como base e de alguém que migra, mas migra para chegar a um outro ponto, e o que gênero nautas tem de mais encantador do meu ponto de vista é que ele permite pensar que as pessoas transformam seus corpos até o limite daquilo que elas se sentem bem, e que o se sentir bem pode variar muito. encontrar um lugar no gênero pode ser muito diferente para diferentes pessoas. Então, eu queria te ouvir sobre as propostas e o contexto político que envolve a feitura desse filme. Regina would like to hear more about the political agenda behind the movie, and she says that because the way the film was shot, especially at the time in Brazil, so she's talking about how the trans community here was, you know, mobilized primarily around the travesti identity, which is not a medical term, right? and it's different or it is reached differently and read differently. So, and one of the things that striked her the most about gender nauts is the fact that it has a very acute criticism of binary relationships in the sense that it allows for us to think that it is not merely a matter of arriving at a certain gender identity, right? That gender is a lot more fluid, that people will feel more comfortable or feel good in, you know, in different stages or in different ways. So she'd like to hear a little more about that. Absolutely, yeah, that's a very good question. In those days, especially San Francisco, was a place where there was a lot of experimentation going on in between the binary system and people were going on a journey without exactly knowing where they would end up. One person maybe is a good example, Stafford. Stafford was experimenting with testosterone for some time and then I believe Stafford had a girlfriend at the time who had a different idea about who Stafford was supposed to be. So Stafford stopped taking testosterone and stayed kind of in the middle in between male and female and Stafford was somehow androgynous. So people were just trying out different gender identities. I mean, they were really going on a journey and also it's important who the relationship, how the relationship was looking like to another person, to a lover. So in those days, there were more people out there who tried hormones, stopped hormones and I have to say they were supported and that was very important by this clinic. It was a very avant-garde clinic of medical doctors who would not make them into like the other. You know, they had a freedom. If they said, I'm a lesbian, I want to be more male. So they could go on a certain testosterone treatment and stop it. They didn't have to say, I'm suffering, I'm born in the wrong body, I want to be a man. So there was a medical help actually as well, which I think is very important, that they could really try out different forms of gender identity. So, she said, I think that it was a very important question. She said that it was a very important question. And she said that San Francisco, so, is this place where a lot of experimentation was happening in that time. And that people were really embarking on a journey of discovery. So, she gave the example of Stafford, that she was experimenting with hormones, but at the time she had a girlfriend that thought or understood that Stafford should be... She had a idea of who Stafford should be. So, in a certain moment, Stafford stopped taking the hormone. And, enfim, that many of these people, So, they were experiencing and feeling comfortable in this entre-lugar. And not necessarily just in the reach or in a part of a gender identity. And it would say that these people had the support of a clinic, And it might be a clinical ... ... ... The lady when she said that she didn't, she said that she was satisfied with it and people would have to stay with it and people to stay with it, So they could just say that she would have to stay with it and people that they can stay with it, se tornar um pouco mais masculinas ou mais femininas e fazer um pouco do tratamento hormonal e parar e que ela acha que então esse suporte, esse apoio de uma clínica de médicos também foi muito importante para essas subjetividades, para que essas subjetividades se desenvolvessem. Atualmente nós também no Brasil temos essa em alguns lugares isso não é muito Brasil é um país muito grande então em alguns dos espaços de apoio à saúde de pessoas trans nós já temos essa possibilidade de que as pessoas possam fazer um processo de mudança corporal que seja mais adequada aos seus desejos pessoais isso do ponto de vista de saúde pública é muito interessante todo esse teu projeto Mônica porque gênero é uma estrutura de poder que vai produzir esse binarismo e naquele momento na virada para os anos 2000 você nos trouxe uma comunidade afetiva que experimentava na direção de romper com esse com essa estrutura binária estabelecida como é que foi o processo de pensar em fazer os gender nations como é que como é que foi revisitar essa comunidade como é que foi conceber esse projeto 22 anos depois e num contexto político tão diferente então ela está dizendo que aqui voltando ao o que você estava dizendo sobre o apoio que essas pessoas tinham de médica clínica ela está dizendo que o Brasil é um grande país mas há aqui em certos lugares em alguns espaços dedicados para a saúde ou a saúde de saúde das pessoas que também permitem essa mais abordagem ou essa abordagem em que as pessoas são entendidas em termos de o que eles desejam e o que eles desejam ser que eles que eles desejam de gender identidade ou a specific gender identidade e então ela era pensando sobre como gender como a power structure como você estava filmando em Gender Nodes essa affectiva comunidade que estava willing a defiar esse binário gender estrutura e então ela gostaria para você falar um sobre o que foi como para o que project of the second film, what was it like to make this movie 22 years later in a very different political scenario, in a very different world? Oh, yeah. Well, well, big question. In the meantime, I had shown gender notes quite a bit in different spaces, also at universities or at more film festivals. And pretty much after every talk with the audience or within the talk with the audience, they asked me, they said, how are they doing today? So the audience actually was very curious to know more, to know more about the history, the personal history of the protagonists. So that was one big question which pushed me to think about a sequel to the first film. That was one thing. And the other reason was, I was also going back to San Francisco, not every year, but you know, maybe every other year or there was maybe another break between those visits. But I kept in touch with Stafford and Jordy and Susan and the others in the meantime. And I could see that they were, you know, like Stafford at one point, was really going all the way, I would say, was going, taking hormones again, getting the chest operation, the same with Max. So I knew that there were a lot of changes in their personal lives. So that I thought was very interesting to show. And then, of course, a third layer. Sorry, Tiago. A third layer, of course, was the political changes. But maybe you should go with the first two reasons. Yeah, thank you. So, she's here, she's going to structure a response in three different lines. The first one is to respect the public. So, the gênero Nautas was exhibited in different countries, in different contexts, and one of the questions of the public was just how these people are today. So, for part of the public, she was interested in knowing what had happened with those characters. And then, the second line is personal. So, she also says that she visited Francisco with a certain frequency, at least once a two years, at least with an interval of greater or less, and that, along longo desse tempo, ela manteve contato com essas pessoas. E que ela, né, num nível pessoal, sabia de todas as transformações que estavam acontecendo na vida de cada uma delas, né? Então, ela, mais uma vez, fala de Stafford, que então, em um determinado momento, volta a tomar os hormônios, faz a cirurgia para tirar os seios e, enfim... ela sabia e achava muito interessante que todas essas mudanças estavam acontecendo na vida dessas personagens. E agora, a terceira camada que ela vai falar é justamente sobre a política, né? E como que o mundo também tinha se transformado em termos políticos. E aí, o seguinte, ele era o que as mudanças ficam Helen Anxergestモ, que era só BN 12, várias coisas são in the United States quite a bit the United States have been much more yeah how can I say rough and tough to their citizens and to you know the whole setup of the United States had changed through 9-11 and has United States they have become more like a paranoid state in a way then of course a huge change was that Trump became president and he changed the situation for trans people especially he tried to divide the gay and lesbian community and the trans community so he tried to make them to you know to make them apart and he tried to you know to divide and conquer he was not he was kind of not too tough against the gay and lesbian community but he went after the trans community quite a bit so we had a lot of you know changing situations also because of the massive amount of Silicon Valley money invading San Francisco we had all the huge internet companies like Facebook like Google you know like everybody had their headquarters in Silicon Valley which is only 20 kilometers south of San Francisco and a lot of people got very well paid jobs in Silicon Valley and these young people they immediately bought apartments and houses in San Francisco in the Bay Area so the prices went up quite a bit and today I believe San Francisco is the most expensive town in the United States so not a good place for the queer community anymore Ela está aqui então falando sobre essas mudanças políticas e aí o primeiro ponto que ela acha importante de ser comentado é justamente o 11 de setembro e como que o 11 de setembro muda a configuração dos Estados Unidos completamente que transforma as relações dentro dos Estados Unidos e torna o país em um país muito mais em um estado mais paranoico né então ela acha que essa foi uma foi um ponto importante depois também a administração do Trump né que vem com um ataque muito forte às pessoas trans especialmente né que a a estratégia então que ela identifica no governo Trump foi de tentar sectarizar e dividir a comunidade né então ele não não atacou tão ferozmente gays e lésbicas mas atacou muito diretamente as pessoas trans então teve essa essa tentativa de criar um movimento de colocar né umas contra as outras dentro da comunidade e por fim é toda a transformação que pela qual São Francisco passou é devido ao dinheiro vindo do Vale do Sulício né então todas essas companhias de tecnologia que estavam a poucos quilômetros ao sul de São Francisco 20 quilômetros ao sul de São Francisco levar todas essas companhias levaram muito dinheiro e uma nova economia para a região e isso fez com que então muitas pessoas relativamente jovens tivessem empregos muito bem pagos e que rapidamente começaram a comprar imóveis apartamentos e casas em toda aquela região e transformou São Francisco no que ela acredita ser hoje a cidade mais cara dos Estados Unidos então a cidade deixa de ser um lugar tão um lugar bom né um lugar acolhedor para a comunidade queer para a comunidade LGBT aqui no Brasil nós também vemos esses fenômenos de gentrificação relacionadas à presença da comunidade LGBTI é como se a comunidade LGBTI fosse garantia de que determinados espaços são espaços que podem ser vendidos de forma mais mais cara né e também temos né eu acho que esse processo do conservadorismo que que nos Estados Unidos passa por Trump ele é um processo transnacional né no Brasil talvez você saiba que nós temos um presidente eleito por vias democráticas né de acordo com com aquilo que é mais burocrático na democracia mas que não é um processo democrático que também está atravessado aliás não é um processo democrático não é um processo que vai a contrapelo da democracia né e que também vem marcado né pela ideia de ideologia de gênero e também de certa forma sectariza a comunidade né por um lado tem os bons LGBT e por outro por outro lado tem aqueles que são ativistas demais que reclamam demais né ou que fragmentam demais que estão interessados em coisas muito específicas né eu continuo com a pergunta Tiago yeah she's uh saying that Brazil too uh has these uh has suffered with uh gentrification in certain areas and that has also affected the LGBTQ community here um and regarding uh Trump or the phenomenon she's saying that you know this conservative process is transnational right so Brazil also has a conservative president at the moment and conservative politics has um marked the country through the idea of uh quote unquote gender ideology and that there's also this attempt at a divide here right in terms of the proper LGBT person or people and the ones who are either too aggressive or too activist or who have like too specific agendas or motives or purposes and now she's gonna continue following up with the question but what I wanted to ask to finish this conversation is I think there's something very beautiful in this project of generations that have to have to to have to experience and as people trans the rompimientos with normatividades they generally lead us to think in a certain difficulty of imagining future possíveis Porque quando se segue as normas de gênero ou outras normas, você tem uma possibilidade de prever futuro. Ou prever mais ou menos como será a sua vida. E quando você traz pessoas 22 anos depois, e você tem um processo de envelhecimento aí, é como se você pudesse trazer uma certa esperança em relação a... Sim, há um futuro. Há um futuro viável. E eu queria saber como é que você vê o fato desse filme trazer processos de envelhecimento, de pessoas que tiveram uma aposta intensa na experimentação e se constituíram de modos tão singulares. Ela diz que ela gostaria de ouvir você falar, porque uma coisa que ela achou muito emocionante e muito bonita sobre esse filme é como, você sabe, por exemplo, essas pessoas que estavam experimentando e que estavam breaking through e que estavam desafiando a norma, você também permite pensar sobre o futuro em uma forma diferente, certo? Então, ela diz que por exemplo, esse processo de educação entre gêneros e gêneros, que você... o filme, ela diz que traz in hope, ela diz que ela diz que esse futuro, ou uma futuro que é possível, que é viável. Então, ela diz que você gostaria de ver como você vê essa aging processão que o gênero shows, regarding futurity, eu acho. Sim, uma ótima pergunta. Obrigada, Regina. Eu acredito que quando nós vemos, por exemplo, Sandy Stone, que vive com uma grande família e eles já estão mudando a nova casa, você vê Sandy, que está agora em sua 80s, eu acho que ela está 84 agora, e ela ainda tem ideias, ela ainda tem planos, ela está fulla de vida e fulla de vigor e projetos. Ela trabalha com essa alternativa radio station. Ela tem muita energia. Eu acho que isso nos dá esperança e coragem para não ter medo de ficar mais mais quando você vê Annie Sprinca e Beth Stevens, of course, eles não são transsexual, mas eles são grandes supporters de transsexual, sempre têm sido. Eles são climáticos e eles têm muitos projetos e eles são muito vital e muito criatividade, como Susan Stryker. E Stafford está planejando uma nova comunidade na desert. Então, eu acho que todos estão aging e todos têm, eu acho, um tipo de medo de ficar mais velho e ficar mais perto de morrer ou, você sabe, se sentirem de pressão de ficar mais velho e mais cansado e mais 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 mas quando nós vemos esses protagonistas que estão todos full of life and projects, I think it can give us also hope as people who watch the film. Ela diz então que agradece a pergunta, gosta muito de pensar sobre isso também, porque ela comenta então todos esses personagens, Amy Sprinkle, Beth Stevens, Stafford, e todas as mudanças que passaram, que então fala sobre Sandy nos seus mais de 80 anos, ainda cheia de vigor e energia e planos, e mesmo as personagens que não são pessoas trans, mas que são ativistas e são apoiadores, todos ainda cheios de energia, que ela fala que é interessante porque todos nós temos esse medo do envelhecimento e do que vai acontecer com o envelhecimento, mas que assistir o filme ela acredita dar mesmo essa sensação de esperança, né, e de como essas pessoas, então, elas ainda estão cheias de projetos e e cheias de vigor. Mônica, tem algo que você queira dizer para encerrar? Mônica, would you like to say something else just to wrap up the session? Oh, well, I'm very happy that you're showing, that Mixed Brazil is showing Gender Nods and Generation, both films together, that is really dear to my heart, that, you know, you see the changes in both films and it's very lovely to be talking to you and I wish we had another hour to speak, you know, but apparently, you know, we should make an end at one point, so thank you very much, Regina, it's a pleasure and thank you very much, Tiago, for being such a good translator, yeah, so thank you very much and I hope the audience has, gets an inspiration from these two films. Então, ela agradece, né, diz que poderíamos aqui ficar mais uma hora conversando, mas agradece bastante a oportunidade, agradece ao festival por transmitir, por exibir os dois filmes, né, que é um projeto que é muito importante para ela e agradece também, Regina, a você, as suas perguntas, a sua interlocução e, enfim, deixe aqui o agradecimento dela. Eu também queria agradecer enormemente a Mônica pela disponibilidade para essa conversa, ao Mix e ao Gete por possibilitarem essa programação e queria dizer que, puxa, espero que as pessoas fiquem bem interessadas em assistir esses filmes e em discuti-los, eles são, eu procurei nessa conversa fazer com que as pessoas entendessem um pouco, né, ou pensassem um pouco sobre a importância deles e dizer que, apesar dessa situação complicada, política que nós vivemos no Brasil e, apesar das questões de raça e de classe dificultarem mais ainda, né, a vida das pessoas trans, nós temos uma expectativa de vida ainda muito baixa para as pessoas trans no Brasil, apesar de todos os esforços, né, é, 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 de fato, muito bom olhar para essas duas, é, esses dois filmes da Mônica e pensar, né, no quanto a experimentação é possível, né, no quanto, apesar de tudo, é possível pagar para ver, é, ser diferente, ser singular, né, é, e que é possível, né, é possível imaginar futuros que sejam viáveis. É isso, muito obrigada, amigos, muito obrigada, Mônica. Muito obrigada a você. e aí